Você já deve ter passado muitas vezes por aqui e nem imagina que nesse local estão mais de 15 clubes náuticos de onde surgiram muitos campeões mundiais e olímpicos de vela. Nós vamos visitar e vamos mostrar para vocês um pouco da represa de Guarapiranga. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br